noventa e oito, a rádio do seu Carro, só no quinze mesmo, porque tá calor demais, calor aberta, é a quarta-feira, manhã de semana, verãozão, dia vinte e um, tá pintando aí, e a gente já vive dias quentes de verão, e promete o verão dois mil e dezoito, cê não acha? A gente tá com uma live no Facebook agora, viu, tá afim de acompanhar? Vai lá, noventa e oito FM Apucarana, certo, no Facebook, e por falar em Facebook, vamos falar do site também, noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR, o blog noventa e oito, com informações pra você ficar atualizado, e por falar em informação. Agora, repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, Decortex e Decortex Cortinas. Tudo bem, Silvia Vilarinho, boa tarde. Boa tarde, Val, tudo bem, e você? Tudo beleza, tudo lindo, sempre. Tudo lindo, sempre, então tá ótimo, uma ótima tarde a todos, agora faz vinte e oito graus em Apucarana, a temperatura deve subir ainda na casa e dos trinta e um graus durante essa tarde, não chove, não tem previsão de chuva, é pra essa semana, a chuva deve chegar de mansinho aí no domingo, finalzinho da noite, domingo e início da semana que vem. Bom, em busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer anunciou hoje a liberação de um auxílio financeiro de dois bilhões ainda neste mês para os municípios brasileiros. Em evento no Palácio do Planalto, Temer Pediu para que os prefeitos conversem com os parlamentares e expliquem a relevância da reforma e os efeitos positivos que ela terá na economia. Olha a pressão. É a pressão, ele, o presidente fez diversas reuniões, inclusive tem uma lista, né, com o nome de deputados, enfim, de partidos que pode votar a favor ou contra, ele tá com essa lista em mãos, então é pressão pra todo lado. Quem vota a favor, tem dinheiro. Quem não vota, não tem. E pra conseguir esses votos, manda quem pode, apetece quem tem juízo, o ditado, né? Pois é. Dinheiro, infelizmente, compra tudo e compra até votos. Vão pressionar os prefeitos agora e passar as possibilidades pros prefeitos pra que eles cobrem dos deputados, porque as prefeituras, a gente sabe, todas precisando de muito dinheiro, né? Então, o Temer que não é bobo, não é nada. Sabe que o dinheiro nesse mês de dezembro ainda é muito bem-vindo. Às vezes tem prefeituras do município que não pagaram ainda o décimo terceiro, algumas tão pagando metade, tão pagando em parcelas, então esse dinheiro é muito bem-vindo neste momento pra várias prefeituras aqui do Brasil inteiro. Tá certo. Bom, o Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, foi preso nesta quarta-feira lá no Paraguai. Ele é um dos traficantes mais procurados do Brasil e foi preso na cidade de Encarnacion, a trezentos e sessenta e cinco quilômetros da capital de Assunção, lá no Paraguai. A prisão foi resultado de uma ação conjunta da subsecretaria de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Rio, da Polícia Federal Brasileira no Paraguai, da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, da Polícia Paraguaia e da Agência do Combate das Drogas dos Estados Unidos. Entre os crimes dos quais Marcelo Piloto é acusado, estão homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, latrocínio e roubos. De acordo com as investigações, ele estava escondido há anos no Paraguai, de onde remetia armas, drogas e munição para abastecer as favelas dominadas pelo Comando Vermelho. E um grupo de alunos autistas integrantes de um projeto de natação realizado em parceria pela Secretaria Municipal de Esportes e Juventude e Autarquia Municipal de Educação aqui de Apacarana, através do Centro de Apoio Multidisciplinar das Escolas, participou nessa semana na piscina do Complexo Esportivo Lagoão de uma de um festival, um festival de natação. A atividade marcou o encerramento do calendário de equipes, professores e alunos e as aulas de natação para autistas tiveram início em março e através desse projeto, além do esporte, né? E a inclusão, são trabalhados aspectos da promoção da saúde e qualidade de vida, integração social, entre outros. E a prática da natação tem sido cada vez mais defendida entre os especialistas, que relatam entre os benefícios, ganho na parte motora, cardiorrespiratória, fortalecimento das partes superiores e inferiores e até na autoconfiança. Bom, pra fechar a nossa primeira edição do Repórter da Tarde, cotação de mercado. O dólar opera em queda, cotado a três e trinta e o euro opera em alta, cotado a três e oitenta e oito. Lembrando que para mais informações, basta acessar o blog da noventa e oito. E essa edição das duas horas tem oferecimento de Decortex e Decortex Cortinas. Ok, valeu Silvia, obrigado pelas informações, vamos virar. Você ouviu Repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento Decortex e Decortex Cortinas. Conheça.